Que bom! Você tem interesse na área de licenciatura em letras e quer saber mais sobre o curso do Claretiano. Então vamos lá! Hoje vivemos numa sociedade pautada na troca constante de informações. Saber como se posicionar e quais recursos linguísticos utilizar é condição fundamental para expor melhor as nossas ideias. Parece simples, já que desde criança aprendemos a ler e a escrever. Mas você já percebeu o quanto você evoluiu no seu vocabulário? É que com o passar dos anos e com a orientação dos nossos professores, nos preparamos melhor para utilizar a norma culta da língua e para expor com clareza aquilo que pensamos. Viu como é importante o trabalho do professor de letras? Ele é quem nos orienta a ter uma boa competência linguística para podermos interagir melhor socialmente, expondo nossos pensamentos e valores com clareza. E para ser um bom professor nessa área, é importante gostar de ler, saber analisar textos, ter domínio sobre a escrita e ter vocação para a docência. No claretiano, você vai ser estimulado a tudo isso para adquirir o seu talento na docência em letras. O seu aprendizado é facilitado no claretiano porque todos os conhecimentos são trabalhados em conteúdos e atividades que envolvem diretamente a educação e as tendências pedagógicas nessa área, o que vai lhe dar mais segurança para preparar suas aulas e motivar os seus alunos. Olha só! Depois de aprofundarem seus conhecimentos sobre componentes artísticos, éticos, emocionais e científicos na área, numa das atividades, os alunos são orientados na formulação de práticas pedagógicas que motivem seus alunos a um debate sobre o uso da língua portuguesa nas redes sociais. Com a temática próxima da realidade dos seus alunos, eles tornam a aula mais atrativa e envolvente. Muito bom, né? E tem mais! Para uma formação completa em letras, você ainda terá acesso a conteúdos da língua inglesa, inclusive com a utilização de softwares especialmente preparados para que você possa desenvolver suas habilidades em leitura, escrita, audição e fala nesse idioma. Viu como o claretiano facilita o seu aprendizado e vai permitir que seu talento como professor de língua portuguesa e língua inglesa evolua muito? Agora é só fazer a sua inscrição para o vestibular. Espero você no claretiano!